Mandei avisar na ilha, que o meu boi vai sair pra vadear Mandei avisar na ilha, que o meu boi vai sair pra vadear Contrário, agora preste atenção, tu vai ver na avenida o dedo do revelação Contrário, agora preste atenção, tu vai ver na avenida o dedo do revelação Mandei avisar na ilha, que o meu boi vai sair pra vadear Contrário, agora preste atenção, tu vai ver na avenida o dedo do revelação Mandei avisar na ilha, que o meu boi vai sair pra vadear Mandei avisar na ilha, que o meu boi vai sair pra vadear Contrário, agora preste atenção, tu vai ver na avenida o dedo do revelação Contrário, agora preste atenção, tu vai ver na avenida o dedo do revelação Contrário, agora preste atenção, tu vai ver na avenida o dedo do revelação Contrário, agora preste atenção, tu vai ver na avenida o dedo do revelação